Começando mais um build, pera, eu já tô cansado de jogar isso. Pelo menos eu sou o juiz e fico esperando. Tem que ficar mais, mas eu vou ficar com mais de som, mas se eu... Olha, aqui... Peraí, tem uma partezinha preta, aqui de cinza, que tenho que fazer funcionar. Tipo assim, grandão, desse jeito, não é possível que eu vou perder. Esse banner aqui é mais fiel. Agora deixa... Ok, vamos ver. Ficou bom? Bonitinha. Se vocês viram, ela funciona. A alavanca é sempre acima. Também, bonitinho. Olha só, meu. Muito bom, né? Eu sempre sou o melhor. Ninguém ganha de mim. Vamos lá. Nem falo nada. Eu já venci. Meu Deus do céu. Oh, meu Deus. Pode. Já sabia. Você é o campeão. Pronto. Parabéns. Isso aí. Parabum-bum. Parabum-bum. Timberang. Já. Já. Ei, ei. Que maluquice é essa aqui, hein? Landa, posso dar minha ideia aqui, ó? Pode. Vamos lá. Toy. Robot. Isso aí. Um robô de brinquedo. Hum. Esse aqui. Vamos lá. Vou colocar... Pro cronômetro. Um minuto. Ok. Segura. Não, 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 não. Eu não vou dormir. Porque é tão difícil. Dá muita atenção no meu celular. Não precisa ser isso. Pra não vacilar. Temos que fazer funcionar. Eu vou me dar muito bem nessa. Eu sou muito bom de redstone. Aham, não fui... Ah, tá. Vamos lá. Olha aqui. Eu tava sem ideia. Eu não construí um boleiro de ferro. Ok. Espero que vala. Vai funcionar, né? Vai funcionar, né? É, eu sabia. O que é? Eu sou muito bom o amarelo. A Vitória tá no papo. Ou será que dá? Vamos que eu tô pronto. Vamos lá. Vamos lá. Repara no detalhe. Repara no detalhe. Tá já muito recalhado. Não quero não, então vai. Ué, cadê? Ele tava aqui. É. Não construiu. Ele não construiu nada. Não acho que... Muito fácil. Olha, esses são os meus amigos. Olha, faz aquela lancer que eu te ensinei. Então, ok. Segura. Matou, matou, matou. Polichinelo, polichinelo, polichinelo. Pegue. Não. Dorme. Marca. Tenho que fazer. É preto, né? Então, deixa eu botar essas cabeças de Wither. Espera aí, deixa eu botar isso aqui. E eu acho que... Pra caso é uns dentes. Olá. Ele falou que é Wither, moça. Corre, corre. Toma. Toma. Essa aqui é a minha construção. Olha só. Socorro. Quem sabe foi. Aqui, ó. Minha construção funciona. Vamos ver o que funciona aí. Apertando aqui. Gente, socorro. O Wither é bom. Aqui. Socorro. Ele puxa as garras pra dentro. Tá vendo? Isso. Tô vendo aqui. Destruiu. Vamos pro verde. O que é isso? O que é isso, meu? Não tá nem um pouco parecido. Parece que ele explodiu a construção dele. Parece que o Wither Boss passou por aqui. Ok. O campeão é o azul. Parabéns, amigas. Finalmente, amigas. O que é isso? Amém!